Oi, meu povo! Tudo bem, hein? O vídeo de hoje vai ser um tutorial de maquiagem, uma preparação de pele, só que diferente. Trouxe uma modelo muito especial, minha mãe, que eu fiz uma pele pra vocês, uma pele madura e uma pele também que tem melasma. Então tá uma preparação de pele, assim, ó, recheada de dicas, tanto pra pele madura, pra pele seca e pra pele com melasma também. Espero muito que você goste desse vídeo, já clica muito no gostei, compartilha esse vídeo com uma amiga. E é isso, chega de falar e vamos pro vídeo. Então pra começar, eu vou hidratar a pele dela e aí eu peguei o creme nutritivo da Nivea, quase não saiu. Porque ele é bem grossinho e a pele dela... Fala de crepe agora. Sacanagem. Esse creme é bem grossinho e a pele dela é bem seca. Então eu vou passar ele, inclusive, embaixo dos olhos. Eu tô aqui aplicando com pincel porque fica mais fácil aplicar com pincel em outra pessoa. Mas aí na sua casa você aplica com a mão mesmo, ou com pincel se quiser, enfim, não tem problema. O melasma dela tá mais aparente porque ela pegou sol, então dá pra observar bem aqui. Às vezes, só de usar uma base com uma cobertura mais alta, já esconde, já camufla o melasma. Até corretivo. Eu fiz agora uma pele dela só com o corretivo da Jessica Make, eu usei na cor 3. E ele já conseguiu cobrir. Então, de um lado eu vou fazer a cobertura normal. E do outro lado, eu vou usar um corretivo colorido. O ideal pra melasma, nela, que tem a pele mais clara, seria um corretivo, assim, mais salmão, um tonzinho de pêssego. Se a sua pele for mais escura, pele negra, aí já é ideal um corretivo mais alaranjado. Então esse aqui é um corretivo da Mais Vaidosa. Na verdade, é uma camuflagem. Eu vou pegar com uma esponjinha e vou aplicando dando batidinhas bem aqui por cima. Que é literalmente pra camuflar aqui a manchinha, ó. Olha como já deu uma boa uniformizada. Então aqui agora eu vou aplicando somente onde ela tem algumas manchinhas. Do outro lado, o que eu vou fazer é pegar uma outra camuflagem. Esse aqui é mais do tom da pele dela. Você pode também pegar um corretivo. Esse aqui é o da Maquie na cor Canelle. E também com a esponjinha, eu vou fazer a mesma coisa. Como eu falei, tem algumas bases, ou até corretivo, que é tão boa a cobertura que você não precisa fazer isso. Repare que eu tô fazendo uma camada mais fina. Até porque como a pele dela já é uma pele mais seca, já tem algumas linhas. Se eu aplicar bastante produto aqui, eu vou esconder o melasma. Mas eu vou ficar com uma pele muito grosseira. E não é o que a gente quer. Só aqui, já deu uma boa camuflada no melasma. E agora, então, eu vou aplicar a base. Eu vou aplicar a base da Vult. Eu espero que essa cor sirva. Essa aqui é a F50. E pra aplicar a base, é com batidinhas. Se você vier arrastando, você vai retirar todo o corretivo que aplicou embaixo. Então tem que ser com batidinhas. Se você aplicou o corretivo colorido e não tá conseguindo esconder ele, o ideal é você aplicar uma camada um pouco mais fina desse corretivo. Que às vezes tá uma camada tão grossa, que não dá pra esconder com a base. O corretivo vai ser o número 3, da Jessica Make. E com a esponjinha, eu venho dando batidinhos. Olha a cobertura desse bichinho. Olha a diferença, gente. Passada. Uma dica pra quem tem linhas aqui embaixo. Às vezes, só de olhar pra cima, não adianta. Não fica tão lisinho. Então o que você pode e deve fazer, literalmente, dá uma esticadinha assim, ó. Vai ficar mais lisinho e você consegue vir dando batidinhas. Porque às vezes, quando deixa assim, a pele pode ficar enrugadinha. E aí o corretivo vai ficar marcado ali. Não vai ficar tão... Como é que é o nome? Tão uniforme. Então você pode, além de olhar pra cima, você dá uma esticadinha assim, ó. E dá batidinhas pra deixar ele bem uniforme, bem lisinho. Agora, então, eu venho para o blush. Vou usar um blush cremoso. Que ajuda ainda mais pra quem tem linha, já tem a pele madura. Esse aqui é um blush da Alina Secrets. É a cor Amora. Dá uma batidinha aqui, ó. Esse tom aqui, às vezes, assusta, né? É bom que vocês vão conseguir ver. Então, um tom de pele mais clarinho. Hã? É pra rir mesmo. É pra rir, assim, ó. Isso. O contorno eu vou fazer com o corretivo número 4 da Jessica Make. Também cremosinho, pra não marcar tanto a pele dela. Tirar só um pouco do excesso, que esse contorno é bem powder. E eu venho aqui aplicando, já esfumando. Não vou aplicar muito, não. Só pra dar uma leve contornada. Antes de selar a pele, eu vou aplicar a bruma. O BT Fix, da Bruna Tavares. Ele é legal porque ele hidrata bastante. Eu queria uma bruma que hidratasse bem. Então, já vou aplicar. Pra selar a pele dela, adivinha? Pó da Petriz, que é o pó mais fininho que tem. Pra quem tem a pele madura, ele é ótimo. E eu peguei na cor mais clarinha, que é a cor Você é Importante. E ela não para de você já. Passo sempre importante. Olha pra cima, não olha mais pra baixo. Tira toda a marcação daqui de baixo. Pode dar aquela puxadinha que eu falei, lembra? Mas o importante é tirar toda a marcação só assim, ó. Dando batidinhas. E todos os pontos, assim, que você tem uma linhazinha mais evidente... Você pode fazer isso. Eu peguei um pincelzinho pra aplicar. Esse aqui é o MS2 da Mari Saat. E eu venho aqui aplicando, dando batidinhas. Esse pó é bem fininho. Então, eu conseguiria aplicar com ele com uma esponja também. Mas eu prefiro assim, com um pincel. Como essa base já é mate, eu só vou aplicar aqui nessa região da olheira e no centro do rosto. Com um pincelzão de pó, eu venho retirando o excesso. E nem vou pegar pó compacto, nem nada. Só vem assim, dando umas batidinhas. Eu esqueci de aplicar o iluminador. O interessante é aplicar o iluminador cremoso. Logo depois que você aplica o blush e o contorno. Que a pele ainda vai estar molhadinha. Aqui eu vou aplicar por cima mesmo. Mas não é o ideal, porque pode manchar a sua pele. E também, principalmente pra quem tem linhas, geralmente se incomoda com o iluminador. Por quê? Porque pode marcar um pouco mais. Tudo que brilha, vai ressaltar o que tá embaixo. Então, você tem a opção de não aplicar, se você não quiser. Ou então, aplicar um assim, que não brilhe tanto. Por isso que eu peguei esse da Mari Saat, que ele tem um brilhinho mais suave. Ele é um brilhinho também cremoso, né? Um produto cremoso. Então, também tende a não marcar tanto as linhas. E aplica onde você tem menos linhas. Onde você tem menos marcas que te incomodam. No caso dela, eu vou aplicar aqui, ó. Não vou vir muito pra cá, porque ela tem bastante poros dilatados aqui. E olha só, é só um tchanzinho. Olha como é que fica lindo. Já vou aqui preencher a sobrancelha. Peguei esse dulzinho da Vizela. Só com um ladinho mais claro. Vou voltar com a bruma, mas agora eu vou pegar a bruma da Lena Secrets. Que ela vai hidratar, porque tem ácido hialurônico. Mas ao mesmo tempo, ela não hidrata muito. Ela não deixa a pele tão pesada. Então, eu gosto dela pra dar esse arremate final. E foi assim que ficou a pele. Vira de ladinho, mãe. Ó, tá bem suave. Sem marcação. Do jeito que vocês me pediram. Olha que lindo que tá. Uma pele assim ou assim. Anotou todas as dicas? Anota, faz na sua casa. Testa tudo. Depois vem aqui me contar o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!